Eu sou o Pendi Gato, sou o melhor amigo de pelúcia da Gabi. E quem é a Gabi, você me pergunta? Sou eu! Eu sou a Gabi. Obrigada pela apresentação, Pendi Gato. Gabi e Pendi têm uma amizade miau-ravilhosa. Eles andam juntos como a bebê caixa e seus artesanatos, ou cake e seus bolos. Eles têm o jeito mais gatástico de dizer olá, com ataques de abraço. Ataques de abraço! Pendi, que delícia de abraço. Ataque de abraço sorvetoso! Com granulado. Seus abraços são muito doces. Eles gostam de sair juntos em aventuras, como quando foram para debaixo do mar. Temos que conversar com um polvo gigante. Gatuno! Que bom ver vocês! Ou para a Gatosfera. Uau! Esse lugar é demais! Olha só esse planeta de barbante! E essa lua de arame! E o planeta Cupcake! O que que ia amar esse? Às vezes, eles se deparam com alguns problemas, mas sempre os resolvem como uma equipe. A gente já tentou de tudo e ainda não curou o seu soluço. Pendi. A gente não curou o meu soluço. Ainda! E sim, a gente já tentou muitas coisas. Mas ainda tem muitas outras coisas que a gente não tentou. Ai... Se a gente parar de tentar agora, nunca vamos encontrar a cura. Eu sei. Ei, mas com você ao meu lado, eu sei que a gente vai resolver. Vem já aqui! Eles gostam de celebrar sua amizade fazendo lanches ou uma festa de dança. Gabi e Pendi estão sempre lá um para o outro. Não importa o que aconteça. Eu? Te peguei! Obrigado, Gabi! O que mais podemos dizer? Eles são melhores amigos felinominais. Para ver mais da Gabi, Pendi e os outros gatos, não deixe de conferir a Casa Mágica da Gabi, já disponível na Netflix.